É isso aí meus amigos, acordei, descansei bastante, tô aqui na casa do Arthur em São Paulo Hoje tem gravação da minha live ao vivo, tamo animado, vai ser bom demais E acompanha aí É isso aí, hoje tem hein Luquinha Hoje tem Mano, a vida de depender do Arthur, velho, é a pior vida de todos Chegamos aqui, ó, fala Rick Aí só põe na hora E aí 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 Amém. O que você está esperando, Natália? Olha, eu não estou esperando, eu não sei, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu já estou com um princípio de infarto aqui nesse lugar. Segura a minha pastora. Segura a minha pastora. Estou dando uma auto. Ah, nossa. Acabou, valeu, valeu. Eu vim ouvir isso aí, mano. Ah, foi incrível. Senti a pressa. Demais, velho. Demais, foi demais. Pula, pula, pula. Valeu, Ricardinho. Valeu. Esse é o Julinho, gente. Você viu a gente aqui no som. Prazer, mano. Obrigado. A minha toca. A galera cansada. Foi incrível, foi incrível. Foi incrível.